Fala Brasil! O Brasil Abaixo de Zero está na Arena Ice Brasil, aqui em São Paulo, capital, para mostrar um pouquinho mais de um dos esportes de inverno mais conhecidos, o hóquei. O hóquei é um esporte de impacto, desde trombadas, encontrões, que deve doer pra caramba, segurança em primeiro lugar, sem os equipamentos. São vários, vocês podem ver, e eu estou aprendendo a me vestir para praticar. Agora sim Brasil, estou aqui com o Eric Yusso, que vai ser meu professor de hoje. Que honra ter você como um professor pratico, é para ver se eu consigo aprender algo do hóquei. Vai ser muito difícil, já que patinar já é um negócio difícil para mim, mas ele prometeu para mim que vai ter paciência para isso. Vamos tentar, vamos ver. Vamos tirar primeiro o taco, limitar um pouco as dificuldades. A primeira coisa mais importante para os patins é você entender como funcionam as lâminas. Certo. Abre a base. Abre a base. Eu quero que você lembre que os patins têm o lado interno e o lado externo. Olha como eu estou mostrando os elos. Certo? Agora o que você faz ao posto? Você vai levantar e colocar assim. Eu vou cair se eu fizer isso? Não vai. Não vai. Não vai. Pode ir. Dobre o joelho, levanta. Dobre o joelho. Posso apoiar? Pode segurar. Pode segurar. Dobre. Isso. Olha, eu estou com o bairro aberto. Está vendo? Eu quero que você faça assim. Interno, interno, externo, externo. Interno, interno, externo, externo. Vamos lá. Interno, interno, externo, externo. Vamos lá. Interno, interno, externo, externo. Boa. Agora você vai abrir interno. Abrir interno. Dobre o joelho. Dobre o joelho. Junto com os joelhos assim. Faz assim. Junto assim. Não é só perna. Olha como vai, fica o meu corpo. Eu estou aqui. Olha o meu corpo. Eu vou inclinar para usar a velocidade. Junto, incline e vai. Junto, incline e vai. Isso, isso. Agora, se você dobra o joelho, você tem onde esticar. Uma coisa que a gente faz para ajudar a entender como... Para patinar agora, tá? Tá. Para a gente puxar. E olha a minha posição. Eu estou puxando. Peso todo em um pé. Outro vai empurrar. E outro empurra. Puxa. Daí, deixa e troca. Puxa. Isso. Se você faz aqui, não vai acontecer nada. Certo? Eu tenho que fazer assim. E no final, tem que empurrar a ponta pé. Assim. Ó. Vai, força. Isso. 45. Puxa. Peraí que eu tenho que devagar. Eu tenho que pegar o... Força. O rock, você fica muito tempo em uma perna só. Tem muita gente que quando começa a patinar, o que eles fazem? Abra a base e faz assim. Tudo bem. Você mexe. Mas você não tem inquilíbrio. Você vê assim. O rock, eu vou te mostrar. Eu vou fazer uma patinada, tá? Um, um, um. Então, eu vou. Um, um, um. Certo? Eu estou sempre em uma perna. Uma está fazendo a força para empurrar e a outra está equilibrando. Daí eu troco. No centro da gravidade. Troco. Troco. Esse é o segredo. O segredo é esse. O segredo é manter a galeza no meio. É força em uma perna só. Então, em jogada de hockey, é forte. É gigantesca. Puxa. Puxa. Tupa. Boa. 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 Traz de novo. Traz. Traz. Isso. Empurrar, cocanhar. Empurrar, cocanhar. 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 Não foi. Cara, o que eu estou sentindo muito, o pé, está dolorido já. O pé parece que, sei lá, estou com um câimbra na sola do pé, de tanto que você tem que entender o peso que você bota nele. O pé é o que realmente pegou. Mas, assim, a diferença da patinação artística para o hockey em termos de o patins. O patins muda inteiro. Muda inteiro. A maneira de patinar muda inteiro. Completamente diferente, né? Completamente diferente. O que a gente faz com as nossas atletas aqui? Os alunos fazem, primeiro, uma aprendizagem de patinação. Certo. E daí fazem um pré-roque, que é uma questão de utilizar um taco. Depois eles aprendem como utilizar os patins. E daí eles entram no hockey. Isso aqui foi o básico da patinação, do começo, do começo, do começo. Já gostei demais, achei, eu me senti muito mais solto do que com a patinação. Parece que é um outro tipo de patins mesmo. Então você ficar em um pé só e, assim, tem uma galera aqui, né? Você criou uma cultura. Sim, sim. Nós estamos trazendo essa cultura norte-americana para o Brasil, porque eles adoram também. Tem uma turma aqui muito grande que gosta. Tem criança, tem gente mais velha, tem menina, tem tudo. Sim, sim. Nós temos o atleta mais novo do meu filho, que acabou de fazer há 8 anos. Ele patina desde que tem 3, então é uma coisa, eu adoro o hockey, vai quem é louco. Tem essas aqui, que acabou de começar, não faz mais que 4 meses. Agora não patinava, agora estou jogando. Eu te garanto, em 3 meses você estaria jogando com eles. Aqui nós temos uma caixa de salto para a gente poder treinar força muscular. Então, não adianta só treinar no gelo, como você tem que entrar fora do gelo. Como qualquer esporte, o atleta tem que fazer habilidade para você treinar explosão, equilíbrio, que vai ajudar você a desenvolver mais no gelo. Fechou. Obrigadão. Obrigado a você. Até a próxima. Esse foi o Brasil Abaixo de Zero com o Hockey no Giro. Valeu. Valeu. Tchau.